Onda do mar Vem me buscar Na areia Quem sabe o que é o amor É o mar quando incendeia Fundo do mar Sabe guardar Segredos O amor vai me perder O mar Não tenho medo Chega mais perto Da minha pele Lua O mar aberto Espalha a luz Da lua Raio de sol Gosto de sal No beijo Eu vivo no sabor Da maré Medo de amar Desejo Desejo Segredo Segredo O amor Vai me perder O mar O mar Não tenho medo Chega mais perto Chega mais perto No beijo No beijo Eu vivo no sabor Da maré Medo de amar Desejo 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 Obrigado.